Por meio da indicação número 1099 de 2024, a vereadora Mariana Conte reivindicou ao prefeito Dário Saad a distribuição gratuita de água potável, prioritariamente por meios que não gerem resíduos sólidos para o carnaval de rua deste ano. O objetivo da vereadora é prevenir casos de desidratação durante a folia mais tradicional do país, já que neste ano serão 65 blocos de rua por diversos bairros, inclusive aqui no Largo do Rosário, região central da cidade. Devido a ondas de calor e a gente sabe que a questão da hidratação é uma questão central. Nós tivemos aí o trágico episódio de uma jovem que faleceu durante um show de uma artista, pela falta de acesso à água. Então, na verdade, ainda mais quando a gente tem situações de grande concentração, muitas de tempo, as pessoas querem muito tempo sem consumir a água, é um problema. O caso recente ao que a vereadora se refere é o da jovem Ana Benevides, de 23 anos, que morreu em um show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, devido às altas temperaturas e ao fato de a empresa organizadora do evento ter impossibilitado a distribuição de água. O ano de 2023 foi o mais quente da história, cenário que deve persistir em 2024 por conta da degradação ambiental no mundo. Além disso, a parlamentar destacou que a temperatura média subiu 1,5 graus Celsius no município, nos últimos anos, conforme apontou um estudo da Unicamp. Ainda segundo Mariana, uma pesquisa recente ainda evidenciou que entre 2000 e 2018, mais de 48 mil pessoas morreram no Brasil devido às altas temperaturas, número maior que as vítimas de deslizamento de terra. Eu entendo que essa é uma ação para o carnaval, mas que tem que ser ampliada para outras situações, para o acesso das pessoas a água potável e gratuita, vai ser uma das grandes medidas de redução dos impactos, dos efeitos das mudanças climáticas. É uma das necessidades para a gente enfrentar, para a gente mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Isso não resolve, não combate as causas, mas a gente vai precisar ter medidas de mitigação. Por isso, a parlamentar considera fundamental a distribuição de água potável para a população, colocando em prática, inclusive, a política municipal de enfrentamento dos impactos, da mudança do clima e da poluição atmosférica de Campinas. Ou seja, existe aí um corpo do poder municipal para o acompanhamento dos blocos e uma das, digamos assim, responsabilidades da prefeitura é garantir que as pessoas não sofram desidratação. E como essa é a festa popular mais importante para o povo brasileiro, a vereadora deixa um recado. Desejo para todo mundo um bom carnaval e bebam água.